O beija-flor entrou dentro da minha casa, olha isso, ele tá voando, ele parou ali na luz, tá voando, meu Deus. Ele tava bebendo isso daqui e ele ficou preso, ele ficou preso aqui dentro, na lavanderia, e eles nem sabem onde que ele tá mais. Olha, isso aqui é um beija-flor tesoura, é uma ave muito territorialista, e ela foi beber o bebedouro ali, e ela entrou aqui dentro e não consegue sair mais, e já tá de noite, já tá anoitecendo, na verdade. Coitado dele, mas eu acho que ele vai sair depois, eu acho que aqui vai ser até um abrigo, né, pra ele passar a noite. E então é isso.